A NASA divulgou gravações intrigantes que permitem ouvir o Sistema Solar e o Cosmos. Embora o espaço seja, em grande parte, silencioso devido à baixa densidade de átomos para propagar som, objetos como planetas e estrelas geram ondas de plasma em seus campos magnéticos. Essas ondas podem ser convertidas em sons únicos para cada objeto. A conversão de ondas eletromagnéticas em som possibilita ouvir o espaço. A primeira detecção de som espacial ocorreu em 1932 quando Karl Gutt-Jansky usou um radiotelescópio para captar um sinal de fundo, que acabou sendo o som do coração da Via Láctea.